Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo e gente, releve no rosto, meu rosto tá empestado de espinha Tô fazendo um tratamento agora, né? Passando a pomada pra ver se melhora, não sei o que aconteceu Encheu, tô me sentindo na adolescência, na adolescência, sofri bastante com isso E voltou tudo de novo depois do dia velha, mas enfim, bem-vindo a mais um vídeo E no vídeo de hoje eu vou mostrar a mudança, né? Que já aconteceu, já tô na casa nova, na verdade Não mostrei lá na minha casa embalando as coisas porque era pouca caixa e eu também tava apressada Mas aqui eu vou mostrar como é que tá aqui agora, né? Vou virar aqui a câmera pra vocês Bom, e tá assim, ó, tudo no chão, tudo revirado, tudo revirado Aqui nesse quarto também Tudo, caixas e tudo Aí eu vou começar por lá A primeira faxina vai ser lá, bora lá Então a gente tá assim, ó, essa bagunça toda As caixas aqui, ó, ajeita tudo Tem muita vasilha ali, o armário tá assim, sem nada O fogão tá aqui Sujo também, tem que limpar Limpar tudo E a pia também, que eu não limpei naquele dia porque não tinha esponja, agora tem, né? E é isso, vamos lá, né? Começar pela cozinha O resto da casa também tá uma bagunça Aí a geladeira vai ficar aqui Vamos lá, começar Tchau Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí